Opa galera, que nada pra aí, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mini World Block Art E aí André, beleza? E aí, tudo bem meus amigos? Bom gente, começamos aqui já um pouquinho né, a fazer a nossa casa como prometi a vocês A gente vai tentar erguer a casa toda aqui André, agora tem um porém Que eu tô aqui na dúvida, aonde é que eu faço a porta da casa? É, eu também queria saber, também tô nessa dúvida Porque, ao meu ver, seria legal se a gente fizesse a porta aqui Só que, eu coloquei algumas coisas aí Tipo, ah, já sei, eu tive uma ideia Eu tive uma grande ideia André, sabe aonde vai ser a porta da nossa casa? Vai ser Ó, eu tô com a porta aqui comigo Eu vou botar a porta, mais ou menos Vai ser aqui ó Ah, tá E a gente vai fechar a nossa casa, mais ou menos pra cá Galera, eu fiz uma pedra diferente Ela, você precisa da pedra normal de Cobrestone Tipo Cobrestone, deixa eu ver aqui qual que é o nome dessa pedra, que eu não faço ideia Ó, galinha, vou matar galinha, vai Ó, tem a pedra E essa daqui a gente faz o bloco de rocha Pra gente fazer esse bloco de rocha Enquanto que o André fica pegando a galinha A gente vem em síntese E, olha, tem isso aqui Lanterna de abóbora Não posso usar Ó, fica matando os bichos aqui, não? Vai que a gente precisa deles depois? É, a gente vai precisar de comida Não, a gente mata outros bichos A gente faz essa plantação Aí tem aqui, galera Pra gente fazer bloco de rocha Esse bloco de rocha eu achei muito mais bonitinho Que dá pra gente ir fazendo Então, André É, a gente vai fechar aqui Taft, taft E taft Você tem mais um pouco de madeira? Tem madeira ali no baú, tá? Que você pegou Pra gente aumentar mais a nossa casa aqui, ó A gente pode aumentar bem mais a nossa casa pra cá Aproveita que tá de dia Porque, galera, de noite aqui A gente tem que aproveitar e fechar a nossa casa Porque senão fica tenso A gente tem que ir bem rápido Ai, gente, é muito louco Mas tá ficando massa Bom, a nossa casa vai ser um pouco de pedra Tá? Vai ser diferente Vou fazer ela bonita, tá? Vou fazer ela linda Eu vou precisar também de Mais uma Uma porta Como é que eu faço essa porta? Peguei madeira aqui Tá certo Ó, eu fiz mais uma porta aqui Porque a nossa casa vai ter Duas portas Duas portas Eu tô achando que seria legal Se a gente colocasse Um pouquinho mais longe Longe ainda E a gente ampliar a nossa casa O que você acha? Boa ideia Ai, cadê a porta? Ah, tá aqui Hum, eu acho que talvez Mais ou menos pra cá Coloca uma porta aqui Outra porta aqui Uuuuh Ficou massa, André Ficou massa Olha isso Nossa, ficou perfeito Isso aqui é só o modelo mesmo Que a gente vai fazer Porque a gente vai precisar também De mais portas Pra gente fechar ali Essa casa Vocês vão ver Que vai ficar linda Linda, linda, linda Vou fechar aqui Aqui E Eu fecho Essa outra parte Com pedra Totalmente pedra aqui Tá vendo, galera? Bom, galera Então eu vou fazer o seguinte A gente vai Agilizar o processo Talvez eu coloque em velocidade Mas vocês vão ver aqui Rapidão A gente tentando construir Essa casa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Aí, vai plantando que eu vou furando o chão, vou furando o chão. Ah, tá, 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 tá bom. Eu furo o chão e você... Oh! Não é mal, não é mal. Calma lá, calma. Não furei o chão ainda não. Eu furo o chão e você planta. Espera aí, aqui, olha aí. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vai lá. Não, só oito. É, a gente vai colocando assim aleatoriamente isso aqui. Tá vendo? Eu tô falando que o cocôzinho serve pra alguma coisa útil. Tava escrito lá que era fertilizante. Tinha que ser fertilizante mesmo. Espera e quebra isso aqui. Mato. Nossa, tampou aqui pra mim. Oi? Tampou. Oi? Se eu colocar a muda, tampou. Vai, coloca. Aí. Tem quantos aí ainda? Quatro. Tá, já é o suficiente. Ai, o que você tá demorando colocar. Vai rápido, coloca rápido. Isso, vai, vai, vai. Bota no outro. Ai. Foi mal. Ali, ó. O outro. Ah, eu tenho uma muda diferente aqui também. Vamos ver se essa muda aqui também funciona. É dessa árvore aqui na frente. Que cada árvore, galera, tem a cor diferente. Aquela ali é igual no Minecraft. Essa aqui deve ser mais branquinha. Aquela outra ali é mais escura. Tem aquelas tipo acássia. Tem vários tipos. Tá vendo? Que massa. Aí a gente deixa aí. A árvore vai nascer. E dessas aqui dá pra fazer corante. Dá pra fazer um monte de coisa. Então, galera, pro próximo episódio, vocês vão ver essa casa aqui já bem feita. Eu espero. E aqui, você tá vendo aqui, André? Uhum. O que é isso aqui? É o porco que o suíro ficou aqui. Tadinho dele. Salve ele, a sua família. Vai lá, salve ele. Nesse caso aí, ele foi ter irmãos comigo e ele vai morrer. Vai morrer, tadinho. Olha lá. Vem cá, vai é um racha? Vai um PVP? Racha não, você já me bateu várias vezes. Só tô descontando o tapa. Ah, então você veio desse propósito? Sim. Toma. Chega. Nossa, se você bater aqui, vamos morrer aí. Não rola. Eu também. Então, galera, eu vou encerrando o episódio por aqui. Se vocês gostaram, dizem que deu pra vocês aprenderem muita coisa aqui com a gente. Lembrando que, assim, sempre que a gente faz uma casa, é canseira, né? Demora pra fazer. Então, eu espero que vocês compreendam aí. Deixa aquele like, galera. Deixa aquele like. Isso aqui deu trabalho pra caramba pegar isso aqui. A gente tá aqui já tem mais de horas. Cinco horas, sei lá mais. Desde as duas horas até agora são sete horas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Cinco horas já que a gente tá aqui. Bom, gente. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no avatar à esquerda. E assista os outros vídeos abaixo, né, André? Me matou! E... Ah, tem bicho aqui dentro da casa. Tem bicho aqui dentro. Você deixou aberto. Nossa, tá roubando meus itens, né? Sai, 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 sai. Tava encerrando o episódio, você não deixou eu encerrar o episódio. Então, galera, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço! E... Fui! Ah, Ana! Cato! Nossa, que tanto de picarete você tem aqui, hein? Sim, bicho aqui.